Lula hoje falou sobre a camiseta da seleção brasileira, disse que vai usar a camiseta da seleção brasileira nessa Copa do Mundo. Vamos ouvir aí o presidente eleito corintiano. A Copa do Mundo começa daqui a pouco e a gente não tem que ter vergonha de vestir a nossa camisa verde e amarela. O verde e amarelo não é de candidato, não é de partido. O verde e amarelo são as cores para 213 milhões de habitantes que amam esse país. Portanto, vocês vão me ver com a camisa verde e amarela, só que a minha vai ter o número 13. Tá aí, tem gente falando que vai comprar camisa sem número, mas tem uma novidade, até tá na nossa página aqui, nem amarelo, nem azul, nem amarelo. O bolsonarismo faz brasileiro recriar uma camisa da Copa. Gente, camisa vermelha da Copa? Tem camiseta vermelha da Copa brasileira? A pedagoga Juliana Barreto gostava de carregar uma bandeira do Brasil quando assistia aos Jogos da Copa. Nesse ano, por conta de tudo isso, resolveu fazer diferente. Ela falou, o atual governo sequestrou a nossa bandeira, utiliza para se referir ao presidente. Tomei desgosto. Até a vontade de torcer para a seleção em plena Copa acabou. Foi com uma camisa vermelha, extra-oficial. É importante dizer que a jovem de 26 anos arrumou um jeito de se sentir representada, vai acompanhar o jogo. Ela vai colocar a cor vermelha. A cor vermelha foi perfeita para isso, mas não só por ser a nossa oposição. Vermelho é uma cor quente. Significa paixão, energia. Eu tenho paixão pelo meu Brasil, eu tenho energia. E aí, hein, Sakamoto? Vai no verde, amarelo? Vai no vermelho? Como é que vai ser? Olha, o problema do vermelho é que você pode ser confundido com a seleção da Bélgica, por exemplo, né? E você pega meio mal, assim, né? Tipo, olha, eu entendo a insatisfação, o desconforto de todo mundo, mas eu acho que melhor do que procurar novos símbolos é você retomar os símbolos existentes, né? A maior parte da população vê o verde, amarelo ainda com as cores nacionais. E a hora, eu acho, de todo mundo, esquerda, direita, deixar de lado essa coisa de que isso é meu, isso é seu, e lembrar que isso é nosso. Até porque criar novos símbolos, né, nesse sentido, significa... Não estou falando que é o caso da pessoa entrevistada, mas significa você se fechar nessas bolhas. Eu acho que agora a gente tem que estender as mãos, a gente tem que lembrar que nós somos um único país sobre um único símbolo, afinal de contas, vão precisar do trabalho de todo mundo para reconstruir o buraco que o atual presidente nos deixou.